Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like. O desafio do like hoje é o desafio da abóbora. Eu vou ter que acertar uma plutonita na abóbora e antes que eu acerte você tem que deixar o like. Bora lá? 3, 2, 1, valendo! Opa! Não! Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu acertasse comenta like da abóbora. E agora vamos para o vídeo. Galera, vem de ok aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo com a máquina de cupcake e hoje eu irei colocar vários tipos de Nescau. Tenho aqui o Nescau cookie. Beleza, como é que vai ficar? Um cupcake de Nescau cookie. Não sei também. E esse Nescau bowl. Deve ficar muito bom esse aqui, né? Imagine, um cupcake crocante. Vai ser bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar a massa primeiro. Primeiro eu vou fazer o de cookie. Aí eu vou quebrar na massa e depois o outro eu vou jogando as bolinhas de Nescau. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou provar e dar a nota para cada um. Bora começar. Vou preparar a massa e já volto. Beleza, pessoal. Então eu estou aqui com os materiais de preparar a massa aqui. Beleza? E vamos colocar as forminhas de cupcake no lugar. Toda vez que eu coloco essas forminhas eu nunca coloco certinho. Mas vamos tentar colocar certinho para ver se os nossos cupcakes vão sair perfeitos. O que tu acha? Vai sair ou não? Acho que vai. Vamos lá. Colocando aqui. E eu vou deixar uns dois que eu achei que é mais fácil de colocar aqui. Essa. E pronto. Lotou aqui o nosso lugar de cupcakes. Agora vou colocar a massa. A massa eu vou colocar para não preencher muito. Vamos ver se eu vou sujar aqui ou não. Não tanto assim. Bora lá. Muita calma nessa hora. Aí o bom é que vai afundando as forminhas. Limpar. Eu não vou sujar hoje. Quer ver? É porque está caindo lá por fora. Aqui. Boa. Mais ou menos essa quantidade para todos os cupcakes, né? Está bom? Será? Acho que bota o recheio. Aí depois vê se não precisa. É, porque acho que vai crescer um pouquinho. Não sei se vai crescer, né? Então eu vou fazer assim. Vou preencher todas aqui e já volto para colocar os cookies de Nescau. Então, pessoal, já coloquei aqui nas formas. Agora vamos colocar os cookies. Vou quebrar alguns aqui. Vamos ver. Vou quebrar aqui eles para ver como é que eles vão ficar e o quanto que eu vou colocar de cada um nos cupcakes. Acho que os pedaços não estão pequenos. Mais ou menos assim. Nossa, o cheiro está bom, hein? Vamos lá. Vou jogando aí. Vamos ver como vai ficar. Aqui. Joga aqui. Aqui. Vamos ver como se esses cookies vão ficar bem. espero que dê certo. Aqui. Opa. Aqui dentro. Misturando aí na massa. Tá bom. Prontinho. Agora, vamos esperar. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Beleza, pessoal. Passou um tempo. Agora vamos ver como ficaram os nossos cupcakes de cookie Nescau. Opa. Olha. Tá muito bonito, galera. A gente deixou esfriar um pouquinho aqui a máquina. Agora, só esse aqui que ficou. Acho que eu coloquei pouco demais, né? Aí eu pego aqui pelo... Por essa parte. Já vou colocando aqui. Pronto. Pego aqui. Ó. Eu vou experimentar tudo só no final do vídeo, ok? Porque fica melhor para esfriar e tal. Enquanto eu faço o outro lá do Nescau Bó. Será que isso está bom? O que é que tu acha? Acho que está. O cheiro está muito bom. Está muito bom mesmo. Então, beleza. Olha aí, galera. Cupcakes prontos. Os primeiros. Agora vamos para a segunda parte, que é o de Nescau. Beleza. Agora vamos para a segunda parte. Já vou colocando aqui as formas. Opa. Aqui. Tu acha que vai ficar melhor o primeiro ou esse segundo que a gente vai fazer? Eu acho que é esse segundo. E, ó. Faltou mais uma. Espera aí. Deixa eu pegar aqui, galera. Aqui está. Prontinho. Vamos lá. Misturar a nossa massa. E eu vou tentar colocar de novo como eu fiz, sem sujar. Lá vai. Aqui, ó. Colocar o mesmo tanto que eu coloquei do outro. Mais ou menos isso, né? Aqui. Pronto. Joga aqui. Ó. Como está ficando. Até que está organizado, galera. Estou achando que eu estou indo bem organizado aqui no cupcake. Certo. Certo. Mais um. E o último. Pronto. Pronto. Acho que esse do Meio Preza é demais, hein? Tá bom. Agora vamos lá, pessoal. Colocando nesse Cowboy. Eita. Coloquei demais. E se o chocolate vai derreter e vai ficar... Vai ficar com uma calda, hein? Prontinho, pessoal. Olha aí. Agora. Só misturar aqui. Vai ficar dentro da massa. Prontinho. Agora vamos ver como vai ficar o nosso cupcake. Já volto. Vamos ver agora como ficar o nosso cupcake de Nescao Ball. E... Eita, galera. Olha. Derramou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Porque eu acho que isso aqui, ó. Sai. Sai tranquilo. Vamos lá. Agora eu vou pegar com o pegador, porque a gente não deixou esfriar tanto. Aqui. Na máquina. E agora pra eu pegar... Vamos só pegar assim, ó. Aqui. Ó. Não, vou tentar pegar assim, ó. Pronto. Primeiro cupcake. Segundo cupcake. Comenta aí, pessoal. Qual que vocês acharam mais bonito? Se foi o primeiro ou o segundo. Vou mostrar aqui. Eu ainda vou comparar. O de cada um. Tiveram uns que derreteram mais, outros que derreteram menos. Essa parte de cima dos chocolates derreteu. Por demais. Aqui. E o último. Tcharam! Olha aí, galera. Perfeito. Agora vamos experimentar a melhor parte. Aqui estão os dois tipos de cupcake de Nescao. O de cookie. Vou pegar um aqui, o que tá mais da hora. Ou esse. Nem sei. Esse aqui. Ou esse. E um, deixa eu ver, um bem legal. Esse. Ou esse aqui. Sei lá. Comenta aí, galera. Qual dos dois vocês acharam mais bonito? Se foi o de cookie ou o de Nescao Ball. Qual o que tu mais gostou? O de Nescao Ball. É. Eu gostei desse, então. Vamos agora experimentar. Ver se ficou bom o cupcake de cookie. Tantararã. Olha aqui. Como tá. Bonito. Vamos ver. Hum. Ficou bom? A massa ficou boa. Combinou. O cookie com o... A massa, né? Agora deixa eu ver. Vou escolher esse aqui. Vamos lá. De Nescao Ball. Vamos ver. Se vai estar aprovado também. Opa. Hum. Bom. Mas. Eu gostei mais desse aqui. Essa ficou tipo uma casquinha aqui em cima. Nota 10. Mas esse aqui também ficou bom. Mas esse aqui ficou melhor. Então. Espero que vocês tenham gostado dos nossos cookies de Nescao. Diferente. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E tchau.